e aí galera tudo bem com vocês vamos jogar agora liga da justiça o liga da injustiça vamos lá então eu vou jogar no meu celular sony xperia z2 se inscreva no meu canal deus seu like isso me ajuda demais e como diz o wiki de cat ajudar não dói vamos lá então esse jogo foi lançado em 2013 rapaz show em já começou quebrando tudo em justiça gods tá aí a mensagem do lex luta não sei ler inglês aí o batman esquisitão uma ardura diferente é obrigado por jogar você apoia a gente a gente aumenta seu xp com essa carta de suporte de presente eu vou achar o volume aqui para não ficar muito alto beleza então bora jogar eu tava jogando esses dias aí e achei o jogo maneiro vou escolher essa batalha aqui vamos lá então eu sou o flash o sinestro e o cyborg vou lutar contra aquela galera ali que tava do lado direito tá aí o coringa feliz da vida esse jogo é de graça claro que se você quiser você pode comprar algumas coisas também não sei o que sabe vamos lá então eu sou o cyborg é o a o a a o a Atenção! 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 O que é isso? Caraca, velho! Poxa, tem que ser desse aqui, né? Ah, meu! Vitória! O bicho é apelão também, hein? Esse tal de... Flash! Vou jogar agora contra a Lex Luthor, a Lerquina e Sinestro! Ih, rapaz! Agora o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar agora, hein? Tá aí o Lanterna Verde! Essa cara dele de mal! Se inscreva no meu canal! Deu seu like! Ih, rapaz! Tchau! 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 E aí, créditos? Partiu para a próxima, agora vou jogar contra o Salomão Grande, Cyborg e o Lanterna Verde, vamos lá então, partiu! Esse jogo é muito bacana, você pode trocar de personagem, é bem legal, dá para se divertir, dá para mocergar no trabalho... É... 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 Tá um volume dessa aí, Jons. Continuar, continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Asa noturna, alerquina e flecha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.